Samba de arene Samba de arene Pra você voltar Só na morte é natureira Ando louco de saudade Onde o povo pedindo um bicho Ainda é tempo pra viver feliz Não subestime, não Não subestime o filho de Xangô A recupor a vida O alo já ecoa forte no cu O ilete Ogum Convida O ídolo, o parceiro, o companheiro Ganta, ganta, Liginho Gênio, pai, herói No clarão da lua chega No canneia Nos versos Que ele semeou Gira a bailarina Seu enteque o amor A porta a bandeira Frutos na tamarineira Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Tira a onda, faz o meu Tira a onda, faz o meu O samba perfeito O mestre imortal Lá-lá-lá-lá-lá-lá O samba agradece Florece no fundo Do nosso quintal Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Serrinha amarechou O seu olhar Que brilha na coroa imperial Um lume imponente divinal Da lança de São Jorge, protetor A esperança de um bichote sonhador É voz dos humildes Fora um pedaço de chão Voz dos humildes Fora um pedaço de pão Favela De gente sofrida Mas que valoriza A própria raiz Aquela Sente na pele As chagas da vida A dor do país X-9 a cantar Todos Até seu lugar Há luz A continuar Vai subir O show de abrigo Cruz Subir Samba já é Pra você voltar Vamos lá A nossa Madureira Tanto louco de saudade Tanto louco de saudade Faz um povo Pedindo bis Ainda é tempo pra viver feliz Samba de arelê Samba de arelê Pra você voltar Que swing Que swing Madureira Tanto louco de saudade Olha o povo pedindo bis Ainda é tempo pra viver feliz Não subia Cimino Vamos lá Vamos lá X-9 e vamos lá O ano já é com a pane Alô meu presidente branco We madeou muita luz Muita luz nesse carnaval Muito parceiro O meu companheiro não Simula o maior do samba em minha geração Gênio, gênio, gênio O clarão da lua cheia Candeia Os festas que ele escreveu Gira a bailarina Seu eterno amor A porta da bandeira Juntos na tua marineira Alô, minhas baianas queridas Alô, minhas meninas Minha diretoria O samba agradece Florece o fogo O nosso guitarra O banjo no peito O sanista é perfeito O mestre imortal Minha companheira Alô, minha velha guarda, querida O samba agradece Florece o fogo O nosso guitarra Ao sol dos caminhos Vou chamar Minha bateria Que briga na coroa imperial O nome imponente divinal Da lança de São Jorge Meu carnavalesco Muita sorte Muita luz É a voz dos humildes Por um pedaço de chão Alô, linda o cruz Essa é a história É a nossa favela É a nossa favela A favela Que é a sua vida Mas que valoriza A própria país Aquela Aquela Que sente na pele As chagas da vida A dor do país Tá chegando a nossa hora Tá chegando a nossa hora Tá chegando a nossa hora A comunidade A luz Essa é a nossa corrente A corrente do samba Viva as lindas Viva as lindas Viva as lindas Viva as lindas Obrigado, comunidade Obrigado, São Paulo Família Cris É a nossa favela Pode novo o dia do Luiz Ainda é tempo pra viver Ainda é tempo pra viver feliz Quem ama esses nove Faz muito barulho Tá chegando A guia de ouro Alô, Pampé